Olá! Seja bem-vindo ao canal DGS Tutoriais e Dicas. Se você não é inscrito, inscreva-se e seja bem-vindo. E ative o sininho para receber os vídeos em suas notificações. Nesse vídeo ensinarei a gerar o código de instalação para concorrer a prêmios do governo. Link da TV digital para cadastrar o código vou deixar na descrição do vídeo. Logo após a vinheta veja como gerar o código. Bom, com seu kit instalado corretamente. No controle remoto pressione a tecla ginga. Aparecerá essa tela de aplicativos para sua TV digital e terá o aplicativo da TV digital. Para selecionar, pressione a tecla para baixo e a tecla OK. Vai aparecer essa tela escrito, gerando código. Aguarde o procedimento terminar. E em seguida vai aparecer essa tela com o código de instalação. Com o código gerado, só acessar o site e digitar o código que aparece na tela no site para concorrer a prêmios do governo. O vídeo te ajudou? Deixe seu like e comenta. Grande abraço, fui! E aí E aí E aí